Oi gente, vocês pediram e o pedido de vocês é uma ordem, então no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês os meus hidratantes favoritos pra quem aí também é a louca do hidratante, então se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também me acompanhar lá nas redes sociais onde eu sempre mostro tudo que eu tô fazendo por lá Nos últimos favoritos do mês eu mostrei pra vocês alguns hidratantes e muitas pessoas me pediram que eu trouxesse os meus hidratantes favoritos e eu sou a louca do hidratante pra mim o banho não está completo se eu não termino ele e passo um hidratante sim, é esse nível de loucura e eu uso hidratante todos os dias porque pra mim passar hidratante depois do banho é a coisa mais gostosa e é um cuidado que a gente não gasta nem 10 minutos e que a gente pode fazer todos os dias por nós mesmos então eu faço, eu tenho vários que eu uso, eu sempre tô testando novas marcas, novos cheirinhos mas é claro que eu tenho aqueles favoritos que hoje eu vou mostrar pra vocês eu dividi em categorias porque o hidratante do dia a dia, claro que não é o mesmo do hidratante por uma ocasião especial no dia a dia eu gosto bastante de hidratantes que sejam baratos porque como eu tomo banho de hidratante eu não posso gastar muito dinheiro com isso e também eu gosto de cheiros suaves porque eu não gosto de hidratantes que obrigue o cheiro com perfume o meu perfume geralmente é muito doce, mas o meu hidratante geralmente é mais floral então como eu não gosto dessa briga entre cheiros, eu prefiro um hidratante que tenha um cheiro bem mais suave o primeiro é um hidratante que assim, ele é o meu favorito da vida e que eu uso ele há mais de 10 anos que é o Johnson's Body Lotion de lavanda e camomila quando eu tinha lá pros meus 11, 12 anos, minha mãe comprou pra mim e desde então eu sou apaixonada por ele e eu gosto dele porque principalmente ele é barato, então ele é mega acessível ele custa tipo de 10 a 15 reais no mercado além disso você consegue encontrar ele tanto em mercado quanto em perfumaria então ele é fácil de encontrar e ele tem um cheirinho muito gostoso é um cheirinho super suave, então não é aquele cheirinho que vai brigar com o seu perfume e esse cheirinho de lavanda e camomila, gente, ele acalma assim maravilhosamente bem eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente agitada então não tem coisa mais gostosa pra mim do que tomar aquele banho quentinho passar o meu hidratante e depois deitar com aquele cheirinho gostoso no corpo tipo, eu adoro fazer isso e esse é um dos meus preferidos quando eu quero ter um momento meu quando eu tô triste e eu quero tipo me sentir um pouquinho melhor eu uso bastante e eu super indico no momento de hidratante do dia a dia, esse é o que eu mais tô usando mas eu também gosto bastante daquela linha da Boticário, cuide-se bem gosto bastante do de rosas e também do de algodão que também tem as mesmas características preço acessível, cheiro suave e uma fragrância deliciosa e agora partindo pros nossos hidratantes de ocasião especial aquele hidratante que você quer passar quando você tem um evento ou quando você tem uma ocasião especial esse eu tenho vários, eu tenho uma pequena coleção de hidratantes mas eu selecionei quatro favoritos que eu gosto bastante continuando na Boticário, eu gosto bastante dessa linha Nativa Spa esses dois eu ganhei naquela amostra grátis que a Boticário costuma dar esse aqui é o de ameixa e esse aqui é o de ameixa negra os cheiros são bem parecidos, porém esse é um pouquinho mais suave do que esse esse aqui ele é mais floral, mais delicado e esse aqui ele é mais forte, ele é mais um cheiro mais marcante mesmo assim, esses dois, essa linha da Nativa Spa ela tem um cheiro um pouco mais forte então eu não recomendo você aplicar no dia a dia porque é um cheiro que talvez brigue com o seu perfume dependendo da fragrância então eu gosto de usar eles em ocasiões especiais eles tem um alto poder de hidratação é daqueles que você passa e na hora você tem a pele bem macia mas ele é daqueles mais aquosos então ele deixa a pele melecada por um tempinho então quem não gosta da sensação de pele melecada não indico esses dois mas se você não tem problema com isso, eles são maravilhosos pra quem prefere hidratantes que sejam um pouco mais sequinhos que não deixam aquela sensação de melecado eu indico bastante essa manteiga da The Body Shop essa daqui é a de morango, ela tem um cheiro bem atocicado vocês sabem que eu adoro esse tipo de cheiro então eu comprei essa, mas tem várias fragrâncias maravilhosas e eu gosto dela porque olha só essa consistência ela é extremamente consistente, extremamente densa e ela tem um ótimo custo-benefício porque ela é aquele produto que você passa um pouquinho e rende pra pelo menos metade do corpo mas o cheiro dela é bem forte é um cheiro bem marcante então eu não recomendo também aplicar no dia a dia só de abrir o frasco aqui o cheiro já impregnou aqui pelo quarto inteiro mas é bem gostoso e eu gosto de aplicar ela principalmente depois que eu vou à praia no verão, principalmente porque a gente fica com a pele mais seca e pra quem gosta de ficar no meio termo não gosta de nada nem tão melecado mas também não gosta de uma manteiga ou não quer gastar dinheiro com uma manteiga eu recomendo bastante os hidratantes da Victoria's Secret se você tem algum amigo que vai pra fora ou você vai pra fora não deixa de garantir porque eles realmente são muito bons eles tem diversas fragrâncias então você precisa ir lá e testar qual fragrância você vai gostar ou então entra no site vê o que você gosta e aí pede pra pessoa comprar eu adoro esse aqui de Coconut Passion ele tem um cheiro misturado de baunilha com coco então ele é um cheiro bem doce pra quem gosta de doce ele é maravilhoso pra quem não gosta ele é horrível é basicamente isso mas ele é ótimo pra quem gosta de passar um hidratante com uma fragrância mais forte eu aplico ele em ocasiões especiais que eu não vou passar o perfume porque ele por si só já tem uma fragrância que fica como se eu tivesse passado um perfume então eu gosto de passar bastante ele nessas ocasiões ele é uma consistência não tão aquosa ele é uma consistência mais mediana e ele tem uma rápida absorção então você não fica melecada com o uso dele então é isso esses foram os meus 5 hidratantes favoritos é claro que eu tenho muitos outros e eu quero saber quais são os seus hidratantes favoritos então me conta aqui embaixo que eu quero conhecer e se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal ativar o sininho e também me acompanhar no nosso site onde eu sempre mostro tudo que eu tô usando por lá um beijo até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí